UOL São Paulo Salve, salve galera, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Eu estou aqui, como sempre, com o Thiago Fernandes, nosso setorista que sabe tudo dos bastidores de São Paulo. Fala, Thiagão. Fala, Pedro, o pessoal que está nos acompanhando. Mais uma vez, um prazer poder falar aqui sobre o São Paulo, o UOL São Paulo, nosso podcast semanal. E em Semana de Libertadores, né, Pedro? Que é a grande obsessão ali do torcedor são paulino. Semana de Libertadores e o São Paulo chega na Libertadores depois de uma semana mágica, né? O torcedor está completamente já em lua de mel, com o Crespo. O desempenho dentro de campo, claro, nesse começo tem sido excelente, com padrão de jogo, com vitória em clássico. Como que está esse clima no São Paulo para esse começo de Libertadores? Está todo mundo muito animado, né? Eu até li uma matéria do nosso blogueiro, colunista, o Ricardo Perrone. E ele fala que a expectativa é justamente o que o Crespo tem mostrado nesse início de trabalho. Eu imagino que ele tenha conversado com alguém do departamento de futebol, alguém da diretoria de São Paulo. E ele explica isso, que a expectativa é da diretoria, do departamento de futebol, Belmonte, do Cazares, enfim, o pessoal que rodeia ali o departamento, é de que o São Paulo consiga mostrar justamente o que mostrou na última semana. E consiga para o restante da temporada mesmo, não pensando só em Libertadores. Mas o São Paulo mostrou na semana anterior, que você classificou bem para mim também como uma semana mágica, são quatro vitórias em quatro partidas. É claro, o São Paulo enfrenta dois adversários frágeis, que são São Caetano e Guarani, mas enfrenta dois bons adversários, que é o Red Bull Bragantino e também o rival Palmeiras. E o São Paulo se comportou muito bem, né? Acho que dentro de campo fez boas partidas, soube se posicionar muito bem. E aí chega numa semana de Libertadores, pensando para o decorrer da temporada, acho que essa pílula ali que o Crespo deu até agora tem agradado muito, tem agradado muito a diretoria, tem agradado até os próprios atletas, até quem era muito próximo do Fernando Diniz tem gostado bastante do Hernan Crespo, desse início de trabalho do Hernan Crespo. E muito legal, eu admito, Pedro. Semana passada eu falei no podcast e repito agora, eu estou bem empolgado para acompanhar esse trabalho do Hernan Crespo, porque me parece um cara diferente do que a gente acompanhou no Brasil recentemente, principalmente em termos de argentinos. A gente viu alguns estrangeiros que tinham uma linha diferente, o Crespo já é aquele cara mais no ritmo de bom humor, um cara mais alegre, mais para cima. E mesmo assim é um cara que exige, cobra muito dos jogadores e cobra bastante trabalho. Então eu tenho gostado bastante desse início, sei que a diretoria do São Paulo tem aprovado esse início, os jogadores também e acho interessante o bom trabalho que o Crespo vem fazendo. Acho que o bom humor, ele sempre vem na época das vitórias e na boa fase. Eu acho que a gente vai saber se o Crespo tem dentro dele uma fúria argentina, estilo Simeone, caso o São Paulo comece a perder alguns jogos. Exatamente, mas assim, eu não lembro desses dois citados, por exemplo, sendo pessoas mais abertas, mais bem-humoradas em nenhum momento. Agora, o Crespo, cara, mesmo com a vitória, em que pese ele ter vivido, convivido aqui só com resultados positivos, vive um bom momento no São Paulo, é um cara bem alegre. A gente vê, inclusive, nas coletivas. Diz que esse bom humor do Crespo, da coletiva, ele é replicado no dia dos treinos também, no dia a dia do São Paulo. E que no dia a dia do São Paulo, o Crespo é um cara muito tranquilo, muito brincalhão com os jogadores, tenta se aproximar de todos eles, tenta essa proximidade de forma sempre bem-humorada. E aí é engraçado que conosco também da imprensa, ele é um cara muito agradável. Mesmo que ele não concorde com algo, com alguma pergunta, ele sempre leva a tira de letra, leva no bom humor, leva na brincadeira. E é um cara que tem feito a mesma coisa com os jogadores. Mas a gente precisa ver também quando o time começar a oscilar. De fato, se chegar lá na frente, o São Paulo dá uma oscilada e o Crespo vem com essa fúria argentina, como bem disse você, vai me surpreender, admito. E acho que também surpreenderia o pessoal lá na Barra Funda. Se ele precisar dar patada na gente da imprensa, ele tem um grande professor lá, que é o Muricy Ramalho. Muricy Ramalho, primeira vez que fui cobrir um treino em São Paulo, me mandou parar de comer bolacha e prestar atenção no treino. E foi engraçado, porque até meu pai estava assistindo a cobertura pela televisão. Uma coisa que a gente percebe, Thiagão, até pelo jeito que os jogadores têm comemorado os gols com o Crespo, é que ele, de fato, também está conseguindo conquistar eles nessa relação pessoal. Para o pouco tempo de trabalho, parece já ser uma relação bem próxima. É muito próxima. Inclusive, tem um episódio que é muito legal, Pedro, e é o que a gente ilustra. Ilustra é uma matéria que sai nessa terça-feira anual, que é o episódio com o Luciano. O Luciano teve um problema pessoal, um caso bem complicado da família da esposa dele, e ele precisou se ausentar de alguns treinos. E aí o Luciano foi para a Goiânia com a esposa. E aí depois ele volta a São Paulo, o Crespo se coloca à disposição dele, senta com ele, se porta como um amigo ali naquele momento mesmo. E isso o Luciano gostou muito. Pessoas próximas do Luciano comentaram comigo que foi um episódio bem legal. Por isso eu digo que até alguns jogadores que eram bem próximos e gostavam bastante do Fernando Diniz, o antecessor do Crespo, acabaram se rendendo ao Crespo. Não que gostar de um impeça a gostar do outro, sabe? Mas é legal isso, porque os caras eram muito próximos do Diniz, o técnico anterior, que acabou demitido pela diretoria, e mesmo assim os caras conseguiram criar esses laços de proximidade com o Crespo. Esse caso específico do Luciano eu achei bem legal. Uma pessoa ligada ao jogador tinha conversado comigo e explicado essa situação. Ele volta de Goiânia, o Crespo se coloca ao lado dele, se porta como um amigo, diz que está lá para o que ele precisar, enfim. E o Luciano acaba até jogando logo que ele volta de Goiânia. Ele treina no período da manhã, ele volta de Goiânia no inicinho do dia, treina no período da manhã com o elenco no CT da Barra Funda, e posteriormente ele participa do jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, assim, foi muito legal isso. O Luciano mesmo gostou. E eu acho que esse episódio ilustra bem o que o Crespo tem tentado fazer também com os jogadores nos bastidores. É bacana, é muito interessante. E tem a parte tática também, Tiago. O torcedor de São Paulo está muito contente com essa volta do São Paulo aos três zagueiros, que é quase como uma raiz dos episódios mais recentes de sucesso do São Paulo. E o Crespo tem implementado isso muito bem. E eu queria te perguntar, ele trabalha outras variações? Ele pensa em escalar o time de forma diferente em alguns outros jogos? Ou a cara do São Paulo esse ano mesmo é jogar com três zagueiros? O São Paulo pode ter uma variação tática durante a temporada, mas o que o Crespo pretende utilizar durante a temporada inteira são esses três zagueiros. É claro, em uma eventualidade, em uma necessidade, em alguma situação atípica, o São Paulo pode mudar a formação. O Crespo pensa também, treina outras formações, outros esquemas táticos. Só que ele vai insistir, sim, nesses três zagueiros. Ele gosta muito desse esquema com três zagueiros e o que o Crespo pensa é dá para variar, dá para mudar o formato, dá para mudar a cara do time, mesmo com essa formação com três atletas na linha defensiva. Então, talvez a gente possa ver um 3-4-3 do São Paulo com pontas, a gente possa ver um 3-6-1, sei lá, do São Paulo. Enfim, o São Paulo vai rodar bastante, vai mexer bastante na forma de jogar durante as partidas, eu imagino. Mas eu acho que, para começar, o Crespo sempre vai tentar esse formato que tem dado certo nesse início de temporada. Mas é claro, em algum momento vão conseguir marcar as valências ali do São Paulo. Vão conseguir marcar o Daniel Alves, vão conseguir marcar o Reinaldo. O Dani que voltou à ala direita, né? Inclusive, deve continuar ainda mais um tempinho como um ala. Voltou muito bem ainda, né? Voltou muito bem. Eu também gostei bastante dele como ala. Enfim, mas eu acho que à medida que os adversários forem marcando o São Paulo, é possível, sim, que o Crespo faça modificações. E eu espero realmente que ele faça essas modificações, porque o que me dizem é que ele está treinando bem inclusive outras formas de jogo. Ele aproveitou aquela paralisação do Campeonato Paulista, do futebol em São Paulo, na verdade, para treinar algumas variações. E eu imagino, sim, que o time de São Paulo tenha outros formatos durante a temporada também. É isso aí, Thiago. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a um minutinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL São Paulo falando sobre essa semana mágica, esse começo mágico de trabalho do Hernan Crespo e estou aqui com o Thiago Fernandes. O Thiago, uma coisa que eu percebi é que os reservas das águias de São Paulo, essa garotada com o Rodrigo, com o Diego Costa têm um pouco mais de dificuldade, principalmente com essa saída de bola de trás que o Crespo faz. Isso ficou nítido nesse começo de Campeonato Paulista. E a partir disso eu queria te perguntar, o tal do zagueiro canhoto, que era a última peça que o Crespo queria contar, deve vir mesmo ou ainda existe negociação para que ele venha? Existe conversa? O zagueiro que existiu uma conversa um pouquinho mais forte foi o Sabino, que era do Santos e acabou indo para o esporte. O São Paulo pensou em buscar algum jogador na Argentina por indicação do Crespo, só que eu não descobri esse nome, só que pelo que me falaram os argentinos queriam ali algo em torno de 5 milhões de reais para essa liberação e o São Paulo não tinha condições de pagar esse valor. então hoje o São Paulo não negocia com ninguém para a zaga. Existe o clube faz observações no mercado, procura esse jogador, busca esse jogador, mas não para que haja esse investimento agora, neste momento. O que o São Paulo pretende é que no futuro possa fazer esse investimento buscando um jogador para a zaga pelo lado esquerdo. Só que o São Paulo acho que precisa muito de um atleta de fato no primeiro jogo com a zaga reserva eu admito que nem gostei do Miranda. Isso pelo menos é a minha concepção. Acho que o Miranda não rendeu tudo o que eu espero que o Miranda possa render, Pedro. O Miranda é um jogador que mexe com o imaginário do São Paulino, um ídolo, tricampeão brasileiro, um jogador que deixou o São Paulo para ir defender futebol europeu, jogou para o Atlético de Madrid, Inter de Milão. é de fato um grande zagueiro na sua carreira, mas eu acho que o torcedor e eu também espero um Miranda bem melhor do que naquela estreia na semana passada contra o Guarani. Eu imagino que o Miranda pode render mais. Só que nesse momento, Pedro, a gente vê também a dupla que jogou com ele, o Diego Costa e o Rodrigo, e a gente vê que os dois ainda são jovens, ainda tem certa dificuldade em se encaixar e se adaptar ao esquema do Hernan Crespo e sinceramente eu acho que o São Paulo vai acabar indo atrás desse zagueiro no decorrer da temporada. Só que para isso acontecer, o São Paulo precisa nesse momento se desfazer de alguns jogadores que não serão utilizados. O Crespo já dá indícios que não vai utilizar alguns jogadores que ainda estão no elenco do São Paulo e que ainda sobrecarregam a folha salarial do São Paulo. O São Paulo tem a meta de reduzir pelo menos 10% de cada setor e não conseguiu reduzir isso na folha salarial. Então eu honestamente espero que o São Paulo consiga fazer essas mudanças para depois fazer o investimento e acho que isso é o que vai acontecer. Nesse momento o São Paulo não teria condição de buscar mais um zagueiro e inchar ainda mais a folha salarial porque é um momento complicado financeiramente falando. Tem três jogadores que você estava citando o Miranda que eu acho que já era uma expectativa maior no torcedor de São Paulo o Miranda é um deles claro pela história o Éder pelo pouco que mostrou aí nesses minutos dentro de campo os números dele na China que eram muito bons e o Benítez também porque traz uma característica aí de poder desequilibrar um jogo um pouquinho diferente que talvez o São Paulo não tenha em outros jogadores e aí eu queria te perguntar como que estão esses três o Miranda você já falou um pouquinho mas o Benítez e o Éder na briga aí por uma por uma vaga no time titular principalmente o Éder que poderia brigar talvez com o Pablo que é um cara que é bastante criticado pela torcida cara então o Éder eu estava conversando também com algumas pessoas do São Paulo essa é uma matéria que entrará será publicada no site no decorrer da semana o Éder precisa nesse momento de uma melhora física ainda por isso ele tem entrado aos poucos é difícil que o Éder entre logo nesse início de trabalho e fique em campo por exemplo por 90 minutos eu sei a expectativa do torcedor São Paulino é ver Luciano e Éder juntos no ataque de São Paulo é claro eu entendo isso e acho que a tendência de fato é essa do que o São Paulo espera do que a comissão técnica espera é que Luciano e Éder atuem juntos nesse setor ofensivo só que nesse primeiro momento é difícil porque o Éder precisa se recuperar precisa chegar ao ápice da forma física para depois ser utilizado pelo Crespo por 90 minutos por exemplo então por isso que o Éder ainda não se tornou titular 100% do São Paulo na situação envolvendo Benítez o Benítez é um jogador que agrada mas acho que vem muito também do que o Crespo pensa ali do meio campo de São Paulo ele gosta de um meio campo bem rápido veloz e eu acho que nesse momento o Igor Gomes talvez se encaixe melhor nessa situação e aí é naquela questão da velocidade acredito que durante a temporada o Benítez acabará assumindo também essa condição de titular naturalmente assim como eu vejo o caso do Éder porque o Benítez é um bom jogador é um jogador que foi muito bem no Vasco e mesmo com o Vasco caindo para a segunda divisão ele mostrou ser um atleta com aquela qualidade de pifar como dizem lá a boleirada o centroavante criar boas oportunidades então é natural que o Benítez consiga sim essa posição o caso do Benítez não é tão físico embora também exista um trabalho bem forte do departamento físico dos preparadores físicos de São Paulo para deixar o Benítez um jogador mais forte fisicamente falando e para evitar que ele tenha lesões como aconteceu na temporada passada quando ele defendeu as cores do Vasco mas o caso do Benítez é menos físico o caso do Benítez é mais a velocidade mesmo característica de jogador nesse momento cria sua aposta no Igor Gomes mas é claro que eu imagino que durante a temporada o Benítez ganhará essa posição de fato e libertadores São Paulo estreando estreia contra o Sporting Cristal tem no grupo também o Racing e o Rentistas o São Paulo ele vê alguém como o principal rival aí dentro desse grupo é o Racing mesmo e se for o Racing é um time que o Crespo deve conhecer muito bem né é o Racing sim só que o Racing ainda não engrenou na temporada pelo menos é a visão do departamento de futebol de São Paulo mais para o lado do Crespo mesmo o Racing não engrenou na temporada então o São Paulo eu acho que e aí já uma opinião minha o São Paulo vai como o franco favorito nesse grupo se não consegue se classificar para as oitavas de final como aconteceu na temporada passada para mim seria uma baita zebra uma baita zebra mesmo assim e uma grande decepção pensando em tudo que montou o São Paulo nesse início de trabalho do Crespo mas o Racing é visto sim como o principal adversário talvez o time que que traga mais dificuldades ao São Paulo nessa fase de grupos da Libertadores o Sporting Cristal é um adversário bem mais modesto né e o o Rentistas é uma surpresa de fato então dentro do próprio São Paulo é a situação da fase de grupos ela é vista com otimismo é não passar financeiramente até se ele poderia ser catastrófico né na situação atual de São Paulo é um desastre o São Paulo não trabalha com um orçamento até conservador em termos de metas mas por mais conservador que seja ele tem que no mínimo chegar às oitavas de final da Copa Libertadores o que não aconteceu na temporada passada então até uma matéria que a gente publicou nesse fim de semana no UOL e aí o São Paulo planeja chegar às oitavas de final da Copa do Libertadores no mínimo chegar às quartas de final da Copa do Brasil no mínimo terminar em sexto lugar do brasileiro no mínimo e chegar à semifinal do Campeonato Paulista no mínimo então tudo isso aí é uma exigência que precisa ser contemplada ali digamos assim para que o São Paulo tenha o mínimo do orçamento que ele planejou para a temporada é claro a meta esportiva de São Paulo é maior que essa São Paulo planeja ser campeão dos torneios que ele disputa mas a meta financeira é essa por quê? porque o clube adota uma postura um pouco conservadora acho que nem é tão conservadora demais porque se você parasse para pensar o ideal seria terminar em todas as fases que o São Paulo começa né terminar em 16 avos lá da Copa do Brasil no Brasileirão talvez ela possa ser realmente essa aí mas nas demais talvez no Paulista chegar no máximo a fase de mata-mata como aconteceu na temporada passada e talvez terminar na fase de grupos da Libertadores mas já que o São Paulo estipulou essa meta que na cabeça de todo mundo no Morumbi é conservador é conservadora a meta então o São Paulo precisa pelo menos avançar na Libertadores financeiramente seria um desastre se o São Paulo não avançasse é isso aí obrigado Tiadão a gente vai ficando por aqui esse foi mais um podcast UOL São Paulo teve apresentação minha Pedro Lopes a gente contou hoje aqui com a participação do Thiago Fernandes nosso repórter que cobre o São Paulo a edição de áudio do Amir Menegasse e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanense segue aqui com a gente terça-feira que vem a gente está de volta com muito mais Libertadores muito mais Hernan Cresco e muito mais informação e opinião sobre o São Paulo valeu um abraço e aí Legenda por Sônia Ruberti